Uma das primeiras coisas que a gente começa a orquestrar são os profissionais que vão estar com a gente. E quando a gente fala dessa orquestração na arte, na ficção, isso significa, para mim, imediatamente, ter de um lado alguém de maquiagem que eu confie, do outro lado alguém de figurino que eu confie, porque a gente vai traduzir isso também, está na nossa arte, traduzir essas pessoas, quer dizer, dar forma a essas pessoas ali. Então, claro, tem que ter afinidade de olhares, mas isso independente de qualquer coisa, é um cruzamento de olhares de um projeto como uma série, cinco. Você tem um diretor olhando assim, o outro olhando. A gente vai com um conflito de olhares que, claro, são próximos, têm afinidade e têm argumentações também, a gente vive uma troca. Então, isso é um aspecto, é um braço da arte, é um braço importante. Por exemplo, a gente, num processo de pré, que é muito dinâmico, a gente tem um tipo de confiança que a gente vai trocando com o figurinista, vai trocando com maquiagem e não fica ali plantado do lado vendo ele trocar de roupa um por um. E eles também precisam, o figurino sobretudo da gente, porque a partir dessa evolução de locações, de entendimento do que é o projeto e tudo, vai surgir um parâmetro cromático mesmo, que a gente vai definir. Como eu digo, o artista no projeto é Deus, ele que fala as cores que existem ali. É claro que a gente também sabe que o controle é uma somatória de decisões, mas que é totalmente parte nossa. Então, isso é uma troca, que eu falei, por exemplo, com os profissionais figurino e make que estão com a gente. Dentro do departamento, quer dizer, uma estruturação de produção, de dinâmica de assistência para dar suporte para outro departamento, que é o de direção, que precisa estar amarrado, quer dizer, a gente evita surpresas. Em geral, os trabalhos que eu tenho, eu percebo que não são megaproduções a ponto de eu ter que estruturar uma equipe para construir os dez mandamentos. Então, ao mesmo tempo, não são projetos pequenos a ponto de você falar que assume e resolver com um. Ah, venho eu e mais dois. Quer dizer, acho que pelo menos no momento que eu estou, eu percebo que eu preciso de uma estrutura. Então, para mim, tem sido fundamental ter como assistentes duas figuras por uma questão de dinâmica de quase que um carrocé, um rodízio entre eu entrar no set, eu sair do set, ter uma pessoa de confiança no set e ter uma pessoa de confiança na frente, no dia de amanhã, junto com o produtor, por exemplo, quantificando, verificando. Isso também acontece com equipes de objeto e de produção de arte, porque a equipe de objeto, ela também vai que nem uma rodinha. Ela está preparando o set de amanhã, devolvendo as coisas do set de ontem e respondendo pelo que está acontecendo aqui hoje. Então, por conta disso, a gente tem trabalhado com esse número, por exemplo, uma produtora, mais dois assistentes. É claro que há diferentes desenhos de série definidos por roteiro. Aquela série que se resolve 80% num espaço, e o diretor de arte, uma vez, já aconteceu comigo, você desenha aquele espaço, resolve aquele espaço e não está envolvido na rotina do projeto. Mas nessas séries que a gente, com esse perfil de que uma locação que filma muito vai responder por 20% e o resto é mais picadinho, aí a gente tem uma equipe com esse desenho. Então, eu falei da produtora de objetos, ou do produtor, dos assistentes e o produtor de arte, que geralmente trabalha em dupla também. A gente troca com todos, né?